Nossa, como você tá gordinha, mas agora pode, né? Lembre que uma grávida ainda é uma mulher. Você conhece alguma mulher que gosta de ser chamada de gorda? Você vai fazer parte normal? Um neném, nada, uma amiga minha que ficou quatro horas tentando. Nada, 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 o médico não chegava, o médico não chegava, enfim. Sofreu igual uma condenada durante quatro horas, entendeu? O neném não saía e puxava e aplicava injeção e foi um fuzuê, mas ela queria, porque queria, porque queria, porque queria o parte normal. Mas eu acho ótimo, tá? O parte normal, eu acho muito melhor que o cesareano, né? Por favor, nunca fale de tragédias do parto pra uma grávida. Isso faz um mal que você não acredita. Dani, nesse estado seu eu não sei como é que você tá, você tá dando conta das coisas. Eu sei que eu preciso do relatório pra hoje, tá? Por favor, não esqueça disso. Nunca duvide da capacidade de trabalho de uma grávida só porque ela tá mais sensível, ou porque ela tá barrigudinha, ou porque ela anda mais devagar. Por favor, isso é muito feio e é muito preconceito. Ó, não fica ansiosa. Se você vir falar pra eu não ficar ansiosa, daqui menos de um mês vai sair um neném de dentro de mim e você diz pra eu não ficar ansiosa. Por favor, maneira nisso também. Nossa, Ana, eu não tinha um pequenininho, só precisa comer por dois agora, tem muito pouco aí. Aqui dá pra gente usar a minha frase clássica. Se eu comer por dois, eu viro duas. Eetro Eetro Eetro